Fraternais, saudações! E em nosso vídeo anterior, Dignos e Dignas, em que falávamos sobre um aspecto dos ensinamentos místicos do Mestre Jesus, retornou uma pergunta que já nos fizeram algumas vezes aqui no canal. Frater, o que você acha do Hélio Couto? E é sobre isso que nós vamos falar agora, tanto nos seus aspectos positivos, como também, com todo respeito, em seus aspectos negativos. Naquele momento em que li aquela pergunta, estava refletindo e pesquisando sobre inteligência artificial e fiz esta pergunta a ela, a inteligência artificial. Quem é, na sua opinião, Hélio Couto? E a inteligência artificial respondeu o seguinte em poucas linhas, vou ler para os senhores. Hélio Couto é um neurocientista e pesquisador brasileiro, conhecido por suas palestras e cursos sobre espiritualidade, consciência e desenvolvimento pessoal. Ele aborda temas que combinam ciência e espiritualidade em suas explorações. Lembre-se que as opiniões sobre suas ideias podem variar e é sempre bom pesquisar várias fontes para formar a sua própria conclusão. Exato. As opiniões sobre o trabalho, a produção, o conteúdo do Frater Hélio Couto, e podemos chamá-lo assim também, até porque ele é Rosa Cruz, podem variar tanto positiva como negativamente. E eu mesmo vou dar aqui a minha opinião. Antes, claro, dignos e dignas, sejam muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo. 453, quadricentésimo, quinquagésimo, terceiro vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, é uma forma de você colaborar. Se inscreva em nosso canal se você for novo por aqui e deixe nos comentários a seguinte afirmação decreto. Eu sou luz. Eu sou luz. E vamos lhes responder particularmente na medida do possível. Eu sou luz. E claro também, digno e digna, se você considera que é o momento de eu jogar as cartas do tarot para você, me envie pelo link WhatsApp que está aqui fixado no primeiro comentário o teu nome completo, tua data de nascimento, teu endereço de e-mail e eu terei a honra de escrever e lhe enviar também tudo fotografado e explicado por e-mail o teu mapa com aconselhamentos para as diferentes áreas do teu ano de 2024. Me será uma honra jogar as cartas do tarot para você nesse início de ano. Isto posto, dignos, é significativo iniciarmos por alguns dados biográficos importantes. O professor Hélio Couto, amplamente conhecido, principalmente nas redes sociais, onde divulga uma grande quantidade de conteúdos, de palestras, de preleções acerca do poder da mente, do subconsciente, de espiritualidade, ele é do signo de touro, exatamente, o que combina muitíssimo até com a visão que se tem a priori dele de uma constituição física um tanto quanto mais consistente, de uma pessoa firme, uma pessoa forte e aprofundada em suas explanações. Ele nasceu ali no dia 4 de maio do ano de 1950. O professor Hélio Couto, na atualidade, é casado com Valéria Campos. Também observei alguns ensinamentos, explanações dela. Ela que também vai possuir um conteúdo místico e espiritual muitíssimo significativo. Vejamos, dignos, que ele foi formado inicialmente em análise de sistemas e trabalhou com isso durante boa parte da sua vida. Muito embora, desde a juventude, desde a adolescência, em realidade, já manifestasse significativos interesses por questões espirituais relacionadas ao kardecismo ou à espiritualidade kardeciana, bem como também a teosofia, o rosacrucianismo, ele que é Rosa Cruz, da Amorque e de outras linhagens, quando ele faz 32 anos, aproximadamente, ele vai passar pelo que nós chamamos de noite escura da alma. É um termo criado por São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, ali no finalzinho do século XVI, que vai expressar um momento de crise, um ponto de transformação na vida do indivíduo. O professor Hélio Couto, aos seus 32 anos, ao passar por este processo de crise, de noite escura ou de noite negra da alma, ele começa a intensificar a sua busca espiritual, através da psicologia, da neurolinguística, através de um estudo mais aprofundado, da própria teosofia de Helena Petrovna Blavatsky, da Gnose, enfim, ele vai se aprofundando, tanto na espiritualidade oriental quanto ocidental, em suas mais diferentes camadas e aspectos. Este processo de noite escura da alma do professor Hélio Couto, dura aproximadamente, segundo, inclusive, seus próprios relatos, cerca de 12 anos. É quando ele, mais ou menos nesse período, começa a formar também os seus próprios grupos e círculos de estudos, aonde ele começa a explanar acerca destes assuntos relacionados à espiritualidade oriental e ocidental, mas com um viés pelo qual ele ficou conhecido, que é o viés eminentemente prático para o cotidiano. Nestas preleções, que começam a ser gravadas e divulgadas na internet, ele vai tratar acerca da mecânica e da física quântica, onde ele também aprofundou os seus estudos, vai tratar sobre a lei da atração, o poder do pensamento, neurolinguística, autoajuda, psicologia, para a psicologia e diferentes outros aspectos da espiritualidade, da metafísica oriental e ocidental. E dentre estes aspectos, eu vou ressaltar aqui, antes de entrar nos pontos que discordo, em três pontos com os quais concordo profundamente. Em primeiro lugar, quando ele vai divulgar a questão do poder do pensamento, na qualidade de elemento transformador e também atrativo da psique humana, através da sincronicidade e do alinhamento do inconsciente pessoal com o inconsciente coletivo, que é a sincronicidade, em outras palavras. Em segundo lugar, também, por ele ter divulgado mais abertamente na internet a questão dos arquétipos, como o indivíduo pode se conectar com determinados padrões psicomentais ou padrões pensênicos, e através destes padrões também trazer a si forças inesperadas ou adormecidas. E em terceiro lugar, que é uma coisa que nos perguntam muito aqui no canal, que é a ressonância harmônica. Nós podemos, dignos e dignas, resumir isto na prática, aplicado por ele da seguinte maneira. Ele grava determinados conteúdos sonoros para que o indivíduo possa ir ouvindo enquanto está dormindo, refazendo assim o mecanismo de autossugestão, mas de forma deliberada. Ou seja, enquanto o indivíduo está se aprofundando no estado de sono, no estado de inconsciência, existe aquela influência sonora. Alguns perguntam aqui no canal, mas, Frater, isto de fato funciona? E até onde me vai a sincera reflexão e o estudo? Sim, a ressonância harmônica aplicada, dentre outras pessoas, também pelo professor Hélio Couto, é perfeitamente viável. Até porque a nossa mente inconsciente vai ter um campo de percepção muito mais amplo do que a mente objetiva. Ela é perfeitamente capaz de continuar a trabalhar, de continuar a formatar teias mentais, de redes de pensamento, ainda que nós estejamos dormindo. Portanto, se eu gravo algo, se você grava algo, ou o professor Hélio Couto o faz, no sentido de trazer ao indivíduo mais disposição, felicidade, alegria, realização, boa sorte, estes mesmos elementos tendem a ir gradualmente, sim, a ir se enraizando na mentalidade do próprio indivíduo, principalmente se ele está pré-disposto a isto. Então, sim, a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, na opinião deste que vos fala, funciona perfeitamente. E aí, dignos, entramos em dois aspectos um tanto quanto mais controversos acerca da metodologia e do conteúdo do professor Hélio Couto, que respeitamos absolutamente, assim como respeitamos todas as pessoas. Em primeiro lugar, quando ele inclui o elemento da reencarnação. Em alguns vídeos, ele diz ser a reencarnação de algumas figuras históricas importantes, como é o caso do faraó Amenófis III, auto-intitulado Akenaton, aquele que é útil a Atom, que lá no Antigo Egito teria sido o faraó, que inclusive preconizou a questão do monoteísmo, do culto a Aten, a Atom, o Deus Sol. Vejamos, dignos e dignas, que existem também outros tantos místicos, e eu particularmente já estudei isso, que vão alegar ter sido também o próprio faraó Akenaton. Seja como for, eu não acho nunca muito prudente quando o indivíduo fica dizendo que foi Cleópatra, que foi Napoleão, que foi fulano ou Beltrano, que foi Allan Kardec, enfim, quando o indivíduo fica também fazendo estas afirmações, ele pode cair em algumas falhas do seu próprio inconsciente, ou seja, o indivíduo pode cair, inclusive, em auto-engano. Não significa necessariamente que ele esteja deliberadamente enganando ou mentindo. Entretanto, pode sim ele estar sendo enganado pela sua própria mente, pelo seu próprio desejo, por aquilo que ele lançou para o universo. mesmo que o indivíduo tenha lembranças significativas de encarnações importantes anteriores, o ideal é que se mantenha o silêncio em nome, inclusive, do bom senso. Outro aspecto também com o qual tenho muito cuidado é quando o professor Hélio Couto fala acerca da mecânica quântica, aplicando de forma muito contundente e repetida às vezes as questões das leis e dos princípios da física quântica e espiritualidade. Isto, inclusive, tem sido causa e motivo de deboche por parte de muitos estudantes de física, justamente porque muitos místicos tendem a confundir alhos como galhos, a pensar que, porque a partícula pode, de um ponto de vista do físico, daquele que estuda a física, se comportar como onda ou como partícula, que esta substância, que este elemento, que estas partículas subatômicas também vão ter as mesmas leis aplicadas aos nossos pensamentos, que nós podemos também transformar a nossa realidade de acordo com o nosso bem-querer. E não é assim que funciona. O próprio princípio hermético vai expressar que aquilo que está abaixo é semelhante ao que está acima e vice-versa. Vejamos, é semelhante, mas não é a mesma coisa. Não é porque lá no mundo, no cosmos, no microcosmos subatômico, a natureza se comporta desta ou daquela forma, que também nós podemos, aqui no mundo humano, fazer o mesmo, da mesma forma que não pode. O peixe, simplesmente, por força do seu pensamento, de repente, do dia para a noite, caso ele tivesse esse pensamento, criar asas e sair voando pelos céus, respirando o ar, mesmo que o nosso. Não é assim que funciona. Cada cosmos tem o seu próprio lugar no universo e cada mundo, cada ser tem o seu papel, a sua missão e também as suas limitações. Seja como for, dignos, considero ao todo e ao cabo uma missão e um conteúdo, sim, extremamente valioso e positivo. Esta é a minha visão. digníssimos irmãos e irmãs, deixe aqui no final, se você assistiu até o final, sou um apoiador, uma apoiadora deste canal. Paz profunda. Tchau. Tchau. Tchau.